Segundo tempo, jogada rápida pelo lado esquerdo de Canela, cruzamento na medida e Francis faz 1x0 o Botafogo. O segundo gol do Pantera também foi dele, Francis, que aproveitou o desvio de Nunes de cabeça para acertar um belo chute de sem pulo, 2x0 o Tricolor. O River desconta com Célio Codó, que aproveita rebote da trave e marca com o gol vazio. Mas o Francis estava mesmo em uma noite daquelas, de cabeça, ele faz o terceiro dele, o terceiro do Botafogo, 3x1. O resultado seria ótimo para decidir no Piauí, mais um balde de água fria no finalzinho do jogo. Aos 43 minutos, Amorim cobra pauta, a bola passa por todo mundo e desvia na mão esquerda de Neneca. Botafogo 3, River do Piauí 2.